Oi gente, estamos aqui para continuar essa saga do sertanejo. Prefeito da cidade de Conceição do Mato Dentro, uma cidadezinha pequenininha, estava com um show contratado de Gustavo Lima de mais de um milhão de reais. Uma cidade que tem aproximadamente 8 mil habitantes. Olha que loucura. E ele se pronunciou, falou que é uma pena, que devido a questões políticas que não tem nada a ver com a cidade de Conceição do Mato Dentro, o show estava sendo cancelado, não só do Gustavo Lima, mas do Gustavo Lima e Bruno Marrona também. Um show que estava, ninguém sabe de onde esse dinheiro estava saindo, porque aproximadamente, ou melhor, mais de um milhão de reais, né gente? Vamos ver aonde tudo isso vai dar. Realmente é uma pena, porque nós não temos saúde, nós não temos educação, mas contratar um show do embaixador por um milhão de reais, a gente contrata, né? Aí, é duas, três horas, o cara vai embora e os buracos ficam aí. E as doenças, e as faltas, o analfabetismo, e a falta de assistência à saúde, continua. Então, eu espero que muitos outros shows, tirando o dinheiro do público, tirando o dinheiro da boca do pobre, sejam cancelados. E que a gente possa ficar observando e cobrando das autoridades resolução para tudo isso, né? Então, olha aqui a cara do homem, tristíssimo, porque a cidade ia deixar, a cidade deixou, na verdade, de receber o grande imperador da música, o grande embaixador da música, Gustavo Lima. Mais de um milhão de reais. Da onde vinha esse dinheiro? Só Deus sabe. Vamos ficar de olho. A gente está sempre por aqui. Beleza? Fica com a gente. Já se inscreva aqui no nosso canal, que a gente está atualizando você o tempo inteiro. Beijo gigante. A gente se encontra aqui. Tchau, tchau.